Música De volta com o segundo bloco, eu pedi para as pessoas guardarem esses pedaços aqui, mas a produção da MTV às vezes é um pouco lenta, e eu que sou rápido demais em matar as pessoas. E nessa fica o conselho, porque quem não fica calado acorda com a boca cheia de formiga. É sério. O repórter Sean Hoare, ele falou que o pessoal grampeava os telefones de celebridades e políticos, ele foi encontrado morto na sua casa na Inglaterra. O que será que mata mais, cachaça ou segredo? Na verdade eu sei, mas eu vou guardar segredo. Magneta Rupert Murdoch, que além de ter nome de vilão de história em quadrinho, também tem o patrimônio do Lex Duthor, resolveu pedir desculpa por todos os seus 55 jornais e 40 revistas, que dá mais de 100 milhões de exemplares num dia só. Mil desculpas foi pouco, né? Acontece que a News Corp, que também tem nome de empresa de vilão de história em quadrinho, tinha o hábito de grampear telefone alheio pra colher notícias pros seus tabloides. Tudo me leva a crer que esse Murdoch vai estar nos próximos filmes do Homem-Aranha. Ou no Brasil mesmo. Se você não sabe o que é um tabloide, eu explico. Peraí. Tabloide é um jornal sensacionalista. Só isso. E essas imagens aqui são do primeiro jornal sensacionalista da história. Era fantástico. As notícias iam de assassinato horrendo, a história de monstro, a história de fantasma. Claro que ninguém hoje mais dá esse tipo de notícia. Claro. Ó, atriz que foi jogada pela janela. Que bonito isso aí, né? Acho que tem bastante a ver com o clima do programa hoje. Corpos esperando identificação. Não queria ser ilustrador dessa época. Só ia desenhar coisa macabra. Se bem que eu só não ia acender vela no lugar onde eu tava trabalhando, porque, vou falar, tá um calor do cacete aqui. Mas, enfim, é claro que ninguém mais dá esse tipo de notícia nos dias de hoje, que a gente faz coisa mais séria por aqui, né? E, aliás, fica com a segunda parte da matéria mal assombrada do programa. Nessa região que nós estamos, funcionou o primeiro cemitério da cidade. Aqui? Aqui. Você pode poder estar pisando, inclusive, em restos mortais, né? Nesse subsolo. Desculpa. Que ficaram por aqui. Dizem que realmente é um lugar muito assombroso. E essa capela aqui? Essa capela é originária exatamente desse cemitério. Ela tem mais de 230 anos. Foi a única coisa que sobrou do cemitério? Foi o que sobrou do cemitério. Qual é o nome desse capela? Capela dos Aflitos. Que dizem, realmente, que existem alguns espíritos que vagueiam por aqui à noite. Mas a principal história é do Chaguinha, né? E ele era meio revolucionário, a política da época era contrária aos pensamentos do governo. E ele, então, foi condenado à forca, justamente, no Largo. Por duas tentativas, a corda rompeu e ele não foi enforcado. Só na terceira vez que uma pessoa passou, ofereceu o seu próprio cinto para enforcá-lo, e ele acabou sendo enforcado. Então, as pessoas acreditam que era um milagre, de fato, né? Então, ele não é um fantasma, ele é um santo. É, é um santo, mas que muita gente diz que encontra ele por aqui às noites. Mas, tipo, é uma espécie de santo que eu não gostaria de encontrar. Eu também não. Também não gostaria, não. Não é bem-vindo. Bom, então, onde estamos? Então, aqui estamos no edifício de Martinelli, né? E que tem aí muitas histórias, né? Da década de 20, né? Muito lixo foi encontrado aqui posteriormente, várias ossadas, inclusive, foram encontradas de pessoas que eram, enfim, ou assassinadas ou se suicidavam, né? No foço ali do elevador, foram encontradas pilhas de lixos, com vários ossos, inclusive. Sério? E a partir daí, muitos barulhos se ouvem, né? Portas se batem sozinhas, né? E esse elevador que nós subimos, o elevador número 9, ele é tido como mal-assombrado, porque ele sobe e desce sem que ninguém chame durante a noite. Imagino como segurança que há 20 anos você deve ter algumas histórias para contar sobre esse prédio. Eu nunca acreditava, mas como a gente começa a ver, a gente passa a acreditar. Esses dias aconteceu um fato, tem um pessoal fazendo um cabeamento aí? Sim. Aí eles foram no 17º andar e tem uma porta antes da outra de vidro, né? Aí os três descreveu um vulto de uma pessoa passando e os três saíram correndo. Bom, então essa foi a matéria assombrada do nosso programa, a matéria mal-assombrada, na verdade. Então a gente vai finalizar. Se você quiser fazer algum tour para o São Paulo, não só esse tour assombrado, mas com outros tours, você pode fazer com ele. Através do nosso site, né, www.grafite.com.br Cuidado com os fantasmas também, Riva. Cuidado da MTV, né, os fantasmas da MTV também. Então, a MTV tem a própria história de fantasma também. Que foi o pessoal que morreu queimado na fitoteca. Na antiga Tupi, né, na verdade. Que vai acontecer aqui daqui a pouco também. E foi o mesmo fantasma que outro dia, tipo, arrancou um pedaço do teto aqui. Ó, tá caindo o céu, velho. Foi o fantasma que ele tentou me acertar, mas ele não conseguiu, falou? Filha da puta. E se sua casa pegasse fogo, o que você ia salvar? Que esse site, TheBurningHouse.com, mostra o que a galera mais dá valor e mais salvaria primeiro. Eu acho que eu sou meio desapegado aos bens materiais, porque eu acho que eu só salvaria a Lola e foda-se o resto, assim. Será que funciona se eu deixar o chuveiro ligado durante um incêndio? Será que o banheiro fica intacto? Boa pergunta. Sou do mal, eu não posso ter sono. Se sua casa estivesse pegando fogo, o que você salvaria? A, o seu computador. B, o seu bichinho de estimação. Ou C, os seus pais. Então você entra no site do PC na TV e responde. Algo me diz que eu já sei que vocês vão responder. E se os pais ganharem, eu tenho certeza que é mentira. Porque eu troco junto com a camiseta que eu troco. Então, cada camisa que eu uso, eu uso um olho diferente. Por isso. Se você acha que sua irmã mais nova é boba, de ficar lendo o Crepúsculo e acreditando naquela história toda que pode acontecer um dia, pensa de novo. Porque antigamente as pessoas não só acreditavam em vampiro, como elas se preparavam para lutar contra um, caso fosse preciso. Essa maleta aí, ó, é um kit anti-vampiro, que as pessoas levavam quando elas iam, sei lá, viajar para o leste europeu. Estou até precisando de uma dessa, porque chegando em casa tem um monte de trombadinha lá. Dá para me defender perfeitamente com um machado desses daí. Se bem que, né, com o desse aqui funciona muito melhor. Se funciona contra vampiro, funciona também contra vagabundo. Então, os vampiros são imortais e tudo mais, mas é mentira. Digo, é mentira porque os vampiros não existem. Mas existem umas outras coisas que são inexplicavelmente imortais também. No caso, uma lâmpada. Tá, que não é grande coisa, mas sei lá, ela está lá ligada há 110 anos, cara. Sério, ninguém sabe explicar como que ela está funcionando há tanto tempo, mas já virou, sei lá, uma espécie de ponto turístico lá no corpo de bombeiro da Califórnia. A lâmpada fica lá dentro. O que mais impressiona é que, em 110 anos, nunca faltou luz nesse lugar. Quem que esse telefone está tocando? É meu? Alô? Oi, o PC está falando. Eu estou gravando o programa. Bom, então, se eu tenho que terminar o bloco... E é isso só que eu tenho que fazer. Até daqui a pouco. E é isso só que eu tenho que fazer.